Que Olivinho vai cantar quando você ele vai Boa data chereca kalduta Boa data chereca tá slaputa Boa data chereca kalduta Boa data chereca Boa data chereca kalduta Boa data chereca kalduta Eita chereca kalduta E hoje tu da ås inimigos do fim Bosta 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 pai Fala que a Braba é moda ai eu quero ver trovar direi cesão de frente do YouTube Comandando putaria de ponta a ponta Bota na ponta Bota na ponta Bota na ponta Bota na ponta Que o Livinho vai cantar Essa é pra você, Rafinha Ouvir essa cheira vai beber E me vai faltar Bota na ponta Bota na ponta Você te fez Bota na ponta Você te fez Bota na ponta Bota na ponta Bota na ponta Bota na ponta Pode, pode, pra caralho Pode, pode, pra caralho Pode, pode, pra caralho Pode, pode, pra caralho Pode, pra caralho